Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Conectário da Vida, sou eu, Kai. Tô morrendo de dor de cabeça, mas vou fazer esse vídeo mesmo assim. Tô zoado esse fim de semana, por algum motivo, não sei qual. Talvez exaustão, cúmulo de estresse. Meu microfone aqui também tá meio baixo, não tô conseguindo ajustar direito o som dele. Ele tá tendo um ganho que eu queria que tivesse, não sei se ele tá dando problema e tal. Talvez eu mexi aqui um pouco na configuração, mas eu tenho medo de mexer demais e tal. Eu acho que devia mexer. Talvez colocar um filtro aqui de ganho, aumentar o ganho um pouco a mais, que não tô fazendo agora. Pra ver se ele vai... Ficar mais forte, né? Acho que ficou mais forte, não sei. Talvez eu aumente mais o ganho daqui a pouco. Vou testar, ouvir esse vídeo aqui, ouvir o destrago que aconteceu. Então, essa é mais um N.M. narrativa musical. Essa música aqui é a música Hurt. Que é uma composição original do... Nine Inch Nails. Nine Inch Nails é uma... Não é bem banda, acho que é banda. Tem um artista só, praticamente. Que é um artista chamado... Trent Reznor. Trent Reznor. É o Night Inch Nails, do Trent Reznor, entre outros colaboradores. A banda antiguíssima tem já seus 36 anos de idade. Eu sei porque ela foi lançada, mais ou menos, a banda quando eu nasci. Eu, particularmente, não conheço muito essa banda. Na verdade, pra falar a verdade, nada, quase. Mas... Uma das músicas que eles fizeram, que é uma das mais emblemáticas, que foi, ou jogamos... Não posso dizer... Conquistada. Foi conquistada por um artista outro, que é o... Johnny Cash. Johnny Cash, ele fez uma interpretação dessa música Hurt. E chegar ao ponto do próprio autor, né? Vou mostrar aqui pra vocês gravando na tela, pra vocês verem. O próprio autor, o Reznor, né? Reznor. Foi o seguinte, ó. Ela é composta pelo Trent Reznor e tal. É um dos álbuns ali de 94, e daí ela tem a premiação, que é uma canção magnífica. Mas em 2002, ou seja, sete, oito anos depois da música ser lançada, o Johnny Cash fez uma versão dela. O Johnny Cash bem velho já, né? E é uma versão tão, mas tão profunda, mas tão íntima, mas tão personalista, mas tão sincera. Ela encaixa como se fosse feita pelo Johnny Cash. O Johnny Cash tem um estilo musical mais country, né? Mas eu ouvi Johnny Cash inteiro, tá? Johnny Cash eu conheço. Mas não reouvi recentemente nem nada. Mas, mano, Johnny Cash e a música é um e-carne, cara. E tanto é que o próprio Trent fala, ó, a música é dele. Pega, é tua. Assim, sua versão é sua, entendeu? Não é mais minha. Você já é o dono da música. E é isso que acontece mesmo, assim, sendo sincero. É isso. O Johnny Cash, sem querer, mesmo não sendo o criador original, a leitura dele e a interpretação, a melodia que ele cria, tudo. A música encaixa nele. E não separa mais. Se você ouvir o Night Inch Nails ou o Trent cantando, você vê uma música interessante, uma letra profunda, uma situação complexa, mais melancólica, dolorosa, mais... Se você vê o Johnny Cash, ofusca. O Trent não consegue competir. Ofusca. Simplesmente ofusca. Automaticamente, a música vira do Johnny Cash. Eu não posso, infelizmente, passar por ele. Eu tô autoral, vai estar no link da descrição, tanto a versão do Trent, quanto a versão do Johnny. Vocês podem comparar aí, né, qual você acha que é a mais intensa. Eu, particularmente, não consigo não desvincular. O Johnny Cash, pra mim, é o interpret more e caixa perfeitamente nele, né? E tá até engraçado, porque, ó, aqui no Letras, tá como o Johnny Cash. A música foi cedida pra ele, é oferecida. Não tem mais como voltar. Trent. Já era, assim. É a música do Johnny. Infelizmente, o Johnny já faleceu, né? Falece do Johnny Cash. Nossa, o Johnny Cash. Não sei que ano que ele faleceu. Deixa eu colocar aqui no Google. Johnny Cash. Deixa eu jogar. 2013 que ele morre. Ele faz essa música em 2022. 2002. 2002. 2002. E morre em 2003. Então, é uma das últimas baladas íntimas, personalistas. Faz uma despedida do artista, sabe? É uma música que ele não fez, mas é uma despedida do Johnny Cash. A história do Johnny Cash, a história mesmo do Night Inch Nails, são bandas, assim, o Johnny Cash como artista, o Trent também como artista. São histórias, assim, incríveis. Se pegar pra ver, né, o percurso do Johnny, ou o percurso do Trent, a banda em si, as bandas em si, né? A musicalidade de ambos, né? São fantásticas. É de um nível, assim, de sublime, assim, que você fala, isso aqui é artista, isso aqui é banda, isso aqui é música de verdade. Entendeu? Aí você entende. Eu, quando for ouvir a música, né, já vou dar um disclaimer, eu vou ouvir no fone do computador mesmo. Eu não vou usar o fone de coisa, eu vou cortar essa sonora, cortar o som de fundo, e ouvir ela aqui de backstage pra comentar um pouco. Eu vou ver a interpretação, eu vou comentar a interpretação do Johnny, tá? Porque a música é dele agora, então é do Johnny. Mas vamos pra letra, vamos debater um pouco essa letra, que é bem, assim, direta, bem clara, bem imediata, elas têm um significado bem pleno, né? Mas vamos lá. A letra é a seguinte, hurt, ou ferir, né? E como é assim? Eu me feri hoje, para ver se eu ainda sinto. Eu me concentro na dor, a única coisa que é real. A agulha abre um buraco, a velha picada familiar. Tento eliminar tudo isso, mas eu me lembro de tudo. Que eu me tornei? Minha mais doce amiga? Todos eu conheço, todos eu conheço, vou embora no final. Você poderia ter isso tudo. Meu império de sujeira. Eu vou te decepcionar. Eu vou te ferir. Eu uso essa coroa de espinhos. Sobre o meu trono de mentiras. Cheio de pensamentos quebrados. Que eu não posso consertar. Sob as manchas do tempo, os sentimentos desaparecem. Você é outra pessoa, e eu ainda estou bem aqui. O que eu me tornei? Minha mais doce amiga. Todos os que eu conheço, vão embora no final. E você poderia ter isso tudo. Meu império de sujeira. Eu vou te decepcionar. Eu vou te ferir. Se eu pudesse começar de novo. Há um milhão de milhas daqui. Eu me preservaria. Eu encontraria uma saída. E é... A decadência. A letra decadente é um protagonista extremamente sofrido. No limite da história, né? No seu desfecho. Depois de toda uma bagagem. Todo um contexto. Todo um percurso. Onde só teve amarguras. Ou as amarguras são muito pesadas. Então aqui, ele fala que se feriu hoje na primeira frase. Mas hoje é nada mais do que... Digamos... A dissonância. A propagação do ontem. Então é uma história. O hoje é uma cicatriz que sangra do ontem. Então a ferida continua aberta. Por assim dizer. E logicamente, uma reincidência. Porque você já cometeu o erro. E aí só é efeito colateral, né? É efeito cascata. É efeito dominó. E as coisas continuam difíceis. Porque é... Não tem como arrumar. Não tem como consertar. Sabe quando as coisas são... Não tem como voltar atrás, né? E a música é isso mesmo. É toda uma bagagem. Uma história. Uma narrativa. Onde é inevitável. A realidade do presente. É patente. É real. E ao mesmo tempo... Ela é muito trágica. Literalmente trágica. Porque ela é presente. E ela carrega todo o contexto. Ainda mais no Johnny Cash. Nos seus limites de idade. É que cara. Se encaixa tão bem com ele. Cara. É tão bonita a leitura dele. Já falo do clipe. Que é um clipe incrível. Mas aqui ó. Então temos aqui. Eu me feri hoje. Para ver se ainda sinto. Olha. Olha o quanto é difícil a situação. Ele tá buscando estar vivo. Porque a vida já nocauteou a existência. Já nocauteou a vida. A vida já foi atormentada. Ao ponto de se tornar insensível, né? É um grau de desgaste. Desolador assim. Desolador. Destruidor. Aí você se fere de novo. De masoquismo mesmo. De depressão. De busca por existência. Porque o seu sofrimento já destruiu a sua própria capacidade de se sentir vivo. E a dor desse instante. Desse momento onde você se fere. É a única coisa que te mantém no presente. Por assim dizer. Ele se concentra na ferida. Na dor. Na dor. Porque é a única realidade. O resto já desapareceu, né? E é um desaparecer de tipo de abandono. De solidão pura. Solidão pura por quê? Porque as coisas dissolveram a sua realidade. O seu passado. As suas estruturas. O seu contexto. Não existe mais. Funciona muito quando você já tá no fim da vida, né? Como um senhor já, um idoso. Aqui na parte da agulha, obviamente, é heroína, né? Heroína, agulha. No caso de injetar drogas. Então a agulha abre um buraco. A velha picada familiar. Ou seja, estou me anestesiando constantemente. Estou dopado. Estou drogado. Viciado. Por quê? Porque a vida é muito difícil. A velha picada familiar sempre foi difícil. Ela é a fuga, né? Tento eliminar tudo isso. Mas eu me lembro de tudo. Então mesmo drogado. Mesmo em limites psicológicos, emotivos, existenciais. A memória não abandona você. A lembrança está ali. O dor, o sofrimento, a bagagem, o peso. A agonia continua. Tudo na tua cabeça girando. Tudo no presente. Doendo. Mas uma dor tão forte que você nem sente mais. Sabe? É uma dor tão poderosa que você não consegue nem sequer respirar ou agir. Ou ser alguém que é afetado por isso. E essa ausência de afeto te torna mais ainda... Tem mais sofrimento e mais peso. É tanto sofrimento que o colapso em sofrimento. E você precisa do sofrimento para voltar. Você tem que voltar dois passos atrás. Onde você sofre ainda. Porque você já está sem sentir a existência. De um nível tão brutal de dor. Assim que eu inevitava descrever isso de maneira... Inapreensível, né? Só quem sente isso na pele consegue saber o que está falando. E aí tem todo esse esquema da culpa também, né? O que eu me tornei minha mais doce amiga, né? É uma questão. O que eu me tornei? Quem eu sou? Onde eu estou? O que eu fiz? Quais são os meus erros? Minha doce amiga. Quem é essa doce amiga? É um interlocutor. Ou talvez a própria vida, né? Pode ser uma auto-reflexão consigo mesmo, né? Não tenha, assim, um outro. É uma pergunta retórica para si mesmo, por assim dizer. Tenha mais doce amiga. Aí tem aqui a parte onde... Já que ele não tem interlocutor. Porque todos que eu conheço vão embora no final. Aqui é a parte onde você estragou as relações. Tanto pelo desgaste da vida mesmo, né? Cada um escolheu seu rumo, mas aqui é culpa sua. Você perdeu os amigos. Você perdeu os familiares. Você perdeu todos que você conhece. Você está sozinho. E a culpa é sua. Você fez alguma coisa. E você se culpa. Se machuca. Porque você fez alguma coisa. E todos foram embora. Seja na vida, na morte, né? Do fim da vida, né? Ou por abandonar você. Se afastar de você. E aí é o ponto, né? Eu estou aqui sozinho. Você poderia ter sido tudo. Você poderia ter isso tudo. Quem poderia ter isso tudo? Acho que novamente é... É muito íntimo. É muito introspectivo. Então é um diálogo interno. E você poderia ter isso tudo. Acho que é assim. Tipo, eu poderia não ter perdido as coisas. Mas eu estou reinando no presente. No meu império de sujeira. De escombros mesmo. De limbo. Eu estou reinando no... A decadência. No sofrimento das minhas ações. Nas consequências das minhas ações. Eu não sei se ele vai decepcionar um outro. Ou ele mesmo. É uma música que dá para tanto ter um interlocutor. Quanto ter um interlocutor. Seu próprio cantor, tá? Eu vou te decepcionar. Eu vou te ferir. Eu vou ferir quem? Decepcionar quem? Pode ser o outro ou você mesmo, né? Eu não consigo não fazer... Eu não consigo não cometer erros. Não consigo ser um fracasso. Não consigo ser uma decepção. É. E alguém que decepcione e machuca. Que é tóxico. É espinhoso. Sabe? Aí ele continua. Eu uso uma coroa de espinhos. É... Apresenta a coroa o rei, né? O reinado. É alguém que por acaso. Ainda que esteja de algum modo autossuficiente. Sobrevivente. Está vivo, né? Mas reina como pecador. Né? Reina como um grande... Aqui a coroa de espinhos é de Jesus. Então pode ser também um pouco de... Não apenas o pecado, mas a condenação. Né? Você está condenado já. Não tem como não estar condenado. Você já é o réu. Já foi julgado. Já está na punição, né? A punição é o seu dia a dia. E o seu trono é um trono de mentiras. Então você está vivo. Você é culpado. Todo mundo sabe que você é culpado. Você reina como um culpado. Você sente dor por ser culpado. E sente culpa por ser culpado. Redundante. E vive num trono de mentiras. Você sabe que está mentindo. Você sabe os erros. Você sabe a situação. Você sabe o contexto. Os pensamentos são quebrados. Nossa, pensamentos quebrados. O que são pensamentos quebrados, cara? É colapsos intelectuais, assim. Não tem resposta, não tem destino, não tem desfecho positivo. É só amargura. E não se pode consertar. Não tem como voltar atrás, assim. É de um nível de tristeza absurdo. E aí fala sobre as manchas do tempo. O tempo que não volta. As manchas. A mancha aqui é as escritas, né? É como se fosse a, digamos, Os efeitos, né? Os efeitos são péssimos, né? As marcas mesmo. As marcas inapagáveis do tempo. Os sentimentos desaparecem. É tanto... Tanto o sentimento por causa que o tempo passa e é distante, né? Porque é normal. Tem uma espécie de, talvez, amortecimento. Mas aqui não é só amortecimento, não. Aqui é, de fato, busca por não cultivar essa dor, né? Os sentimentos desaparecem. Você é outra pessoa. Aqui a pergunta é, será que outra pessoa é eu mesmo? Eu sou outra pessoa? Eu me transformei? Essa é a graça. É muito íntimo. Isso não tem um interlocutor externo, às vezes. É bem isso. Você é outra pessoa. Ou seja, eu sou outra pessoa. Eu ainda estou bem aqui. E tanto pode ser um interlocutor que já seguiu o caminho em frente, né? Que já seguiu o seu rumo e você sente falta, porque não tem mais como conectar-se. Quanto você mesmo. Onde aquilo que era você antes está dentro de você. Aquela criança. Aquela identidade que talvez tenha sentimentos felizes. Sentimentos mais calorosos. O passado está dentro de você. Quem você era está dentro de você. Mas você já é outra pessoa. Você é triste pra cacete também. Aí é que você auto-lamento. O que eu me tornei? Quem eu sou agora? Que monstro talvez eu seja? Minha mais doce amiga. Todos que eu conheço vão embora no final. E você poderia ter isso tudo. Meu império de sujeira. Eu vou te decepcionar. Eu vou te ferir. Cara, é... Mesmo que a pessoa pudesse ter tudo isso, né? Seria só decadência. Você não tem como ter glória. Aqui é só... A tragédia, o língua em si, né? Então não adianta você dar o seu reino pra outra. Porque o reino já está podre. Aí termina. Se eu pudesse começar de novo. Há um milhão de milhas daqui. Ou seja, muito longe. Muito longe. Muito, muito no começo. Assim... Literalmente renascimento, renascimento, ressurgimento. Eu me preservaria. Eu encontraria uma saída. Aqui ele está no puro depressão. Porque não tem como voltar pra trás, assim. Não tem como voltar no caminho. Você já tem as consequências patentes na realidade. Um milhão de milhas daqui. Onde eu estaria? Onde eu recomeçaria? Eu poderia ressurgir. Então, tanto é um relacionamento amoroso aqui, né? De uma perda absurda, né? De um afeto ao qual você destruiu a relação, né? O amor. E aqui é tanto um lamento de buscar, voltar no tempo pra reconstruir, refazer todos os erros, né? Não cometer os mesmos erros, no caso. Né? E aí buscar a sua autosobrevivência, a sobrevivência do outro e encontrar uma saída, uma resposta. Essa letra é fantástica, cara. Dói, assim. É uma letra muito pesada, cara. Por isso que é uma das músicas que ganhou prêmio e tal, né? Uma música muito premiada. Vou pegar aqui. Ela é considerada os melhores de todos os tempos, de acordo com o videoclipe, né? Em si, a leitura do cache, né? Mas a letra também. A letra é emblemática pra caramba, assim. Toda uma letra. E a interpretação do cache é magnífica, né? Então, agora eu vou cortar a transnacional de fundo aqui. Vou gravar aqui apenas eu, tá? Vou tirar a câmera de fundo, cortar aqui a minha voz. Daqui a pouco eu corto, tá? Vou aumentar o som de fundo aqui. Vou aumentar o som de fundo, não. Vou cortar o som de fundo, que eu tô fazendo errado. Vocês não vão ouvir nada que tiver no computador. Nós vamos ouvir, digamos, narrando o clipe. E a música em si do Johnny, tá? A versão Johnny. Vou pegar a versão Johnny. Vou diminuir um pouco o som aqui pra não ficar gritando. Que é um louco? Mara que eu for narrar a letra. Então, é uma coisa bastante emblemática, assim. A Johnny Cash, tá? A balada começa com o violão. Uma coisa muito mais... As cordas do violão, os acordes do violão, são acordes... De introdução de uma narrativa. Aí mostra o Johnny Cash sentado, tocando violão, cantando num tom, assim, de fala, né? Não é um tom alto, nem nada. Enquanto ele descreve a narrativa, né? Ele vai olhando pro nada, no vazio. E o cenário é muito interessante, porque é cheio de coisas emblemáticas também, que são, tipo, tótens da vida, né? Da história. Aí mostra a casa antiga, a venda. Enquanto ele, novamente... É muito como se ele estivesse narrando o próprio passado, sabe? E mostra um trem aqui no começo da carreira dele, enquanto ele toca piano. Ele tá muito decrépito, já, por causa da idade. Bastante abatido. E mostra o passado dele, a juventude, quando ele ainda tinha uns 30 e poucos, 40 anos. E aqui o interlocutor, de fato, é a esposa dele, né? Que mostra ela morta na foto, né? E não é tanto íntimo. Embora seja íntimo, né? Há uma introspecção. Dá a entender que, de fato, o interlocutor é o outro, né? E mostra a carreira dele, a decadência, o fim. O disco de prato, pra... Sim, aqueles premiações no chão, quebrado o vidro da premiação. E mostra ele na cadeia, né? Que ele cometeu erros. No Unicast tem problemas de crime, tem problema na idade. Ele teve alguns problemas, assim. Aí mostra a ostentação alimentar, né? Porque ele tem dinheiro, né? Ele tá num futuro, de algum modo, estável, né? Mesmo solitário. E ele, pelo menos, no sentido de recursos financeiros, ele tem. Enquanto ele agora olha pra gente, né? Enquanto ele continua... É como se fosse uma confissão. Ele vai confessando enquanto canta. E ele confessa e mostra cenas de backstage... Backstage, não. De flashback. O flashback do passado e... Ele ali, como um velho, bem vestido... Mas cheio de memórias. Memórias solitárias. É a esposa já morta, falecida, né? E, novamente, ele ali tocando e... Relembrando toda a história. Toda a trajetória dele. E o filho, a esposa de novo. Nossa, cara, é muito bonito esse clipe, cara. Cara, o clipe é lindo demais. É muito emocionante. Aí ele pega o vinho e derruba o vinho na mesa. Aí mostra até Jesus aqui na música. Cara, isso é muito bom. Ele todo... Daquele esquema de eu não conseguir proteger a minha existência. É legal o anel dele no dedo também. É um anel muito bonito de ostentação, assim, né? A personalidade. E aí o clímax da música é todo o piano muito intenso, assim. Para o violão e fica mais numa densidade, assim, energética. Enquanto ele continua cantando no mesmo tom. E chega no desfecho. E a música para. Cara, é muito lindo esse clipe. Sensacional, cara. Muito, muito bom, cara. Recomendo de verdade, cara. Veja na descrição do vídeo aí quem não vê se esse clipe é lindo de morrer, cara. Cara, assim, é Johnny Cash. Se não é o estilo dele, tá? O estilo dele é outro, tá? É de musicalidade, sonoridade. Mas essa interpretação dele de Hurt com o clipe é... Belíssima. Belíssima. E é uma despedida mesmo, porque ele morre, né? Falece um ano depois. Então é muito triste. Muito triste. Então esse foi o review de Hurt do nosso Trent, compositor oficial, primário da música, né? Da banda Night Inch Nails. E do nosso Johnny Cash, interpretante e dono agora, né? Eu concedi dele a obra. Vocês fazendo um clipe, mano. Clipe incrível. É muito, muito foda esse clipe. E é isso, pessoas. Responda. Vejam aí, se possível, os dois clipes, né? O oficial, que é um show do Trent, né? Na banda dele, do Night Inch Nails. E o próprio John. Com a sua versão e interpretação. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa aí. E até a próxima, galera. Valeu mesmo. Foda, não? Foda. Até mais, hein? Tchau. Tchau.